Música Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero mais Mas acho que é isso, vou te sofrer Porque eu te amo Eu não vou te amar Para a promoção, vamos Para a promoção, vamos Música 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 Eu vou sentir que assim Eu vou levar por assim Vai dar pra esse jeito, meu Deus Te dizer que não te pego Eu vou sentir que assim Eu vou sentir que não te pego Eu vou sentir que não te pego Eu vou sentir que não te pego Te amo Te amo Te amo Te amo Tem um mais sorriso hoje, sim Cê é o nome da cerveja, por favor